Música Está no ar, Diálogos com Anderson Juncki Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos que nesta semana conversa sobre os 25 anos do espetáculo Via Cruces de Santa Bárbara do Oeste quem está aqui comigo para conversar, debater e contar sobre este espetáculo a atriz que vai interpretar Maria de Nazaré Bruna Oliveira, quem desde já dou aqui as boas-vindas Bruna, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos Muito obrigada Juncki, estou muito feliz de estar aqui com você hoje Que legal Bruna, nesse especial Via Cruces aqui já passou o Otávio e também o Mazon e eu gostaria muito que você, neste momento especial para a cidade, um momento cultural muito importante dividisse conosco Como é interpretar Maria de Nazaré num momento em que o espetáculo da Paixão de Cristo em Santa Bárbara comemora Bodas de Prata, 25 anos É diferente, Bruna? É bastante diferente porque essa data, esse marco dos 25 anos tem toda uma grandiosidade uma coisa assim espera-se bastante dessa edição sempre espera-se bastante, mas por ser o aniversário de 25 anos tem um quê especial ainda mais tendo em mente que a narrativa do espetáculo esse ano ela está sendo voltada para a figura materna para a maternidade, para a figura da mãe para a figura da mulher então representar Maria de Nazaré nessa edição, sendo os 25 anos com essa vertente de narrativa ao mesmo tempo que é uma grandissíssima honra é também uma grandissíssima responsabilidade a gente quer fazer direito quer encantar o público quer encantar o público, mostrar o nosso melhor para servir ao espetáculo para poder, enfim proporcionar a melhor experiência possível para o público então é uma grande responsabilidade também e é isso E eu acho isso muito nobre da sua fala porque um artista ele entra em palco não para representar para ele é óbvio que ele está cumprindo uma missão de vida mas é sempre para o outro, sempre para o público Sim, o nosso trabalho é o de servir a gente está ali servindo ao público o trabalho, o ofício do ator é esse a gente, claro, faz também pela nossa satisfação pessoal pela nossa missão de vida pela nossa missão de vida também não me imagino fazendo outra coisa que não arte então é claro que tem ali uma satisfação pessoal mas antes de qualquer coisa é o público como isso vai chegar nas pessoas Nessa linha, Bruna, eu quero conversar com você sobre os seus referenciais especialmente os referenciais bíblicos como que você faz essa conexão entre aquilo que está escrito no evangelho que eu imagino que deva ser um referencial se não o principal na construção da sua personagem Então, na Bíblia não se fala tanto sobre a figura da mãe de Jesus assim dá para contar a quantidade de passagens em que ela é citada e tudo mais então pouco se sabe sobre a personalidade dela por exemplo, a gente tem obviamente, de Jesus a gente consegue ter uma ampla gama de interpretações sobre quem ele era sobre a personalidade dele agora de Maria não porque ela sempre apontou para Jesus ela nunca quis a glória para ela própria ela sempre apontou para Jesus então os referenciais bíblicos servem para contextualizar historicamente quem era essa mulher também pesquisei bastante sobre interpretações desses momentos em que Maria aparece na Bíblia interpretações sobre de acordo com o que ela fez com o que ela disse como provavelmente essa mulher se comportava como era a personalidade dela se ela era mais extrovertida mais introvertida então a partir desses momentos em que Maria é citada na Bíblia a gente consegue ter uma ideia de quem ela era e aí isso eu tenho completado com as minhas próprias pesquisas com a dramaturgia do Almir Pugina que está excelente esse ano o Almir escreve lindamente e o texto tanto o texto bíblico quanto o texto da dramaturgia do próprio espetáculo eles se juntam para compor quem vai ser essa personagem como ela vai se comportar durante a obra Bruna me dá um pouco a impressão nessa sua fala que você tem uma certa tendência a dar uma característica ainda mais humana para essa personagem é uma leitura errada do Junk ou é isso mesmo? não, eu acho que é isso mesmo Maria se a gente for pesquisar sobre a origem dela ela já foi dada como um milagre para os pais dela então sim, existe essa coisa divina ela é a mãe de Deus ela foi a menina escolhida para carregar para gerar Deus no seu ventre então existe sim a divindade na pessoa mas eu acredito que a humanidade ali enquanto os fatos estavam acontecendo a humanidade ela me chama mais é uma tendência realmente para essa coisa humana assim de como ela era enquanto pessoa e não enquanto santa ok agora continuando nessa linha dos referenciais eu quero compreender uma coisa que para quem é ator e já esteve num grupo teatral desenvolvendo algum tipo de projeto é a questão das referências de outros atores eu queria entender no seu caso as outras atrizes que interpretaram esse papel como elas elas contribuíram para que você agora formasse o seu a sua personagem então essa já é a minha quinta edição participando do Via Cruzes então claramente existe uma inspiração nas atrizes que eu pude acompanhar né o processo delas dentro do próprio espetáculo e também outras referências principalmente audiovisuais assim eu tenho uma série não sei se eu posso falar sobre isso aqui claro posso tenho uma série que se tornou a minha favorita e que eu tenho mergulhado bastante nela para construir tanto o imaginário da situação dos lugares quanto a minha personagem que é The Chosen não sei se você já ouviu falar os escolhidos que contam a história das pessoas que estavam em volta de Jesus então tenho me inspirado bastante principalmente pensando que Maria no momento desde o primeiro milagre até a crucificação de Jesus ela já era uma mulher mais velha eu tenho 23 anos represento uma mulher que já deveria ter seus 40 anos então também tenho me inspirado nessas representações de mulheres mais velhas para poder dar uma carga dramática que seja palpável a personagem Bruna eu queria entender um pouquinho como é o seu processo pessoal de formação da personagem que você hoje vai desenvolver na paixão de Cristo partindo da perspectiva dos desafios porque a gente sabe que existem vários referenciais e todos eles tem a sua contribuição e a gente sabe que não é tão simples porque as vezes uma aponta para um caminho outra aponta para um outro caminho mas no fundo é você que vai ter que decidir qual é o caminho que você vai ter que seguir na construção do seu personagem como é isso para você é realmente é o que eu estava falando o ofício do ator ele tem sempre seus desafios e o principal deles sempre é a escolha a decisão também tem o trabalho mental da gente não se comparar com outros atores outras representações e realmente construir o que faz sentido para mim acho que isso é sempre uma das coisas mais difíceis mas eu acho que o que mais me pega assim é realmente dar para a Maria o peso que ela tem a importância que ela tem porque por exemplo eu não sou mãe nem de pet nem de planta nem de nada mas eu convivo com muitas mulheres né eu vivo com a minha mãe eu posso não saber qual é o amor de uma mãe para um filho porque eu não tive essa experiência ainda de ser mãe mas eu sei qual é o amor de um filho para uma mãe então eu tenho me escorado nessas minhas experiências pessoais tentando achar alguns caminhos que possam me levar para onde eu acho que que faz sentido assim então o meu desafio um dos desafios principais tem sido esse e para conseguir superar esses desafios eu tenho me inspirado muito nas mulheres que que estão ao meu redor tenho me inspirado em atributos dessas mulheres da minha família por exemplo na na calma e na força que minha mãe tem na delicadeza que a minha avó tem no sorriso que a minha avó tem nos trejeitos singelos que uma das minhas tias tem então eu estou pegando recortes de várias mulheres que eu observo no meu dia a dia para construir Maria porque eu acho que no fim das contas ela Maria acaba sendo esse grande canalizador da energia feminina sendo realmente uma representação do feminino das mulheres Bruno eu queria que você deixe aqui uma grande lição para todos os artistas especialmente aqueles que trabalham nas artes cênicas que é essa questão da comparação e eu vejo que às vezes a gente tem isso mesmo sabe fulano fez de um jeito ciclano fez do outro mas no fundo no fundo eu acho que a grande lição que você deixa é que esses modos são apenas contribuições para a sua própria história para a sua contribuição que vai ser diferente de todas as outras contribuições é nessa linha que você também acredita queria que você falasse um pouco sobre isso sim eu acredito muito que cada um de nós enquanto artistas enquanto pessoas a gente tem algo a acrescentar para o mundo da nossa própria forma do nosso próprio jeito com quem a gente é é claro que a comparação às vezes ela vai pegar a gente vai falar acho que eu não sou tão boa quanto fulano de tal mas a gente tem que respirar voltar com os pés no chão e se lembrar de que a gente tem alguma coisa para acrescentar eu sei que eu tenho algo a acrescentar para a personagem de Maria de Nazaré então é isso é sempre um trabalho psicológico bastante sutil para a gente não cair na comparação sim porque a comparação é um grande desafio a gente precisa trabalhar com muito cuidado em relação a ela eu quero levar aqui um pouco a nossa conversa para uma perspectiva Bruna que você já deve ter vivido nessa edição e em outras que é a questão do relacionar-se com o público o público que sabe que você vai dar vida a uma personagem muito marcante na história fora do espetáculo propriamente dito e também dentro dentro do espetáculo no momento da apresentação como é que você trabalha essa questão desse relacionamento com o grande público Bruna? Eu acredito que o público que vai assistir o Via Cruzes eles são sempre muito acolhedores eu nunca nunca tive um momento em que eu estava me apresentando e eu senti que o público era um público duro que não estava aberto a receber eu acho que as pessoas elas já vão abertas a receber a história a mensagem então isso acaba dando um certo conforto assim mas realmente como eu disse no começo representar Maria de Nazaré é um grande desafio mas eu acho que a minha relação com o público é essa é de entender que na verdade aquelas pessoas estão esperando o meu melhor elas não estão torcendo para que eu não seja não faça um bom trabalho elas estão torcendo para que eu faça um bom trabalho e o nosso trabalho é o de fazer aquelas pessoas emergirem dentro da dramaturgia dentro do momento histórico e fazê-las suspenderem um pouco a realidade né do Barbarense que vai assistir e entrar naquela história para poder emergir realmente na mensagem Bruna nossa você me emocionou agora com essa fala porque você me fez recordar da energia do público quando a gente entrava para desenvolver para realmente fazer o espetáculo da paixão de Cristo eu tenho as minhas leituras mas eu queria que você falasse um pouco sobre as suas leituras em relação a essa energia que o público dá para o elenco especialmente para você que é Maria no momento em que você entra em cena como é que é isso para você Bruna? Ah é uma doideira né nenhum ensaio consegue simular a energia que o público transmite para a gente quando está ali tocando a vinheta 25 anos via cruzes e a gente ouve as pessoas batendo palmas e os fogos nossa aquilo dá um é surreal acho que não existe outra situação na minha vida em que eu vá experienciar uma energia parecida com essa a hora que a gente entra e vê os olhares atentos ali as pessoas ansiando pela mensagem do espetáculo é realmente muito lindo está se emocionando bonitinho mas é realmente é muito emocionante principalmente pensando depois desse momento pandêmico que a gente viveu em que os artistas não tiveram público não tiveram a relação essa relação cara a cara com o público né claro que tiveram público a gente estava sempre produzindo arte os artistas nunca param mas realmente é uma coisa muito louca assim e pensando nisso enquanto as minhas aparições como Maria de Nazaré eu sinto que existe uma expectativa para saber como ela vai ser o que ela vai falar e tudo mais mas eu sinto que que é isso eu entrego eu entrego o meu melhor e aquelas pessoas recebem o meu melhor com o coração delas e depois devolvem isso para o mundo lá fora que legal que legal bom nós estamos conversando aqui com a Bruna Oliveira atriz que vai interpretar Maria de Nazaré na edição de número 25 da Paixão de Cristo nós vamos agora para um rápido intervalo a gente volta na sequência um minuto só nós já estamos de volta estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque procurando um plano de saúde para toda a família com consultas presenciais e online venha para o Pou Saúde plano para você e mais 4 pessoas da sua família com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online por apenas R$ 32,90 descontos especiais em parceiros clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família Pou Saúde solução em saúde exames de sexagem fetal toxicológico e beta HCG é no Ultra Labor preços acessíveis que cabem no seu bolso e mais check-ups para homens mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site na palma da sua mão venha nos fazer uma visita Avenida Cecília Meireles 768 no Zanaga em Americana Ultralabor Laboratório de Análises Clínicas Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva com um vídeo institucional bem produzido você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos atendemos indústrias prestação de serviços profissionais liberais e eventos entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento Asom Comunicação solução em vídeos institucionais caiu no chão quebrou molhou o seu celular a melhor assistência e tudo em acessórios se liga agora e eu vou te falar amigo 100% celulares é o melhor eu te digo tem toda a qualidade preço garantido é 100% celulares é 100% celulares para vir a luz nascer nós precisamos do ventre da mulher mãe para sermos filhos e filhas irmãos espetáculo via cruzes 25 anos de 26 a 31 de março às 8 da noite no complexo Sina Santa Bárbara entrada grauita o livro metodologia ludocreativa da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária a reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocreativa como um instrumento de humanização das relações adquira já o seu agora mesmo através do whatsapp 34 99798 3521 estamos apresentando diálogos com Anderson Junck estamos de volta aqui com o programa diálogos que nesta semana conversa com a atriz Bruna Oliveira que vai interpretar Maria de Nazaré nos 25 anos do Via Cruzes de Santa Bárbara do Oeste Bruna eu queria começar o segundo bloco falando sobre uma questão que é fundamental que é o seu relacionamento com o ator que vai interpretar Jesus de Nazaré o Gabriel Mazon como é que é essa construção para que na somatória do teu relacionamento com o dele entregue para o público o melhor que vocês possam dar eu e o Gabriel Mazon a gente trabalha junto a gente desenvolve trabalhos para ser arte móvel de teatro então ele já é uma pessoa muito querida para mim já faz parte do meu círculo social de pessoas próximas mesmo ele é meu amigo e é sempre muito bom trabalhar com o amigo da gente claro que né quando a gente é atora a gente trabalha com quem estiver ali mas quando é um amigo uma pessoa que a gente já tem uma afinidade já tem um carinho principalmente pensando nessa relação mãe e filho já é um salto assim porque quando eu olho para o Gabriel Mazon eu já sinto já tenho carinho por ele eu já sinto coisas boas em relação a ele então isso já me leva um pouco mais em direção a Maria de Nazaré que olha para o seu filho que é Jesus de Nazaré e tem um carinho então tudo isso contribui bastante assim e eu também penso e isso é uma coisa que eu e o Gabriel Mazon a gente tem discutido e concordado bastante que por mais que exista essa relação de divindade de que ele é Deus Jesus é Deus ele ainda é o menino dela ele ainda é o filho dela por mais que ela que Maria né confie cegamente em Deus tenha dito sim para os planos de Deus sem questionar exatamente como que tudo ia acontecer mas ela confiou então por mais que ela saiba que o filho dela é Deus ele ainda é o filho dela ela ainda não quer ver ele sofrer tem uma cena muito bonita que é a cena de despedida de Maria e Jesus que é muito tocante assim que existe existe essa dualidade entre divindade e humanidade que Maria está aflita pelo filho dela porque ela sabe que ele vai sair em peregrinação e ela não sabe o que vai acontecer ela não sabe quando ela vai ver ele de novo não sabe como as coisas vão se dar né mas ao mesmo tempo essa confiança de tipo tudo bem então vai segue o seu caminho que eu estou aqui eu acredito em você eu creio em você creio em Deus então tem toda essa dualidade assim e eu e o Gabriel Amazon a gente tem discutido bastante sobre isso pra gente poder alinhar também né as nossas visões e eu queria inclusive aprofundar uma questão que você coloca aqui o fato de você já trabalhar com o Amazon em uma outra companhia inclusive você acha que nesse aspecto ganha-se tempo ganha-se experiências e você acredita inclusive que o resultado pode ser muito melhor por conta desse relacionamento que já vem antes mesmo do espetáculo Via Cruz eu acho que existe sim uma agilidade porque como a gente já desenvolve trabalho junto a gente já está ali junto trabalhando treinando estudando juntos a gente já tem uma linha de pensamento que acaba sendo parecida então a gente já sabe no que que a gente concorda né a gente já tem uma linha de trabalho então quando eu me junto com ele a gente já vai pra um lugar que nós dois sabemos o que fazer sabe então é muito bom porque nós dois conseguimos contribuir de maneira igual assim né pras nossas cenas e também tem o fato de que como todo mundo já sabe o Via Cruzes ele é um projeto que é para atores voluntários qualquer pessoa de qualquer tipo de pessoa de qualquer lugar com ou sem experiência pode participar então acaba que o nosso diretor né o Otávio Telanesa ele precisa assim dar uma atenção maior a essas pessoas que não que estão experimentando pela primeira vez ou né tendo uma das suas primeiras experiências que talvez não conhecem muito bem o teatro fazer teatral então exige né do nosso diretor esse olhar mais sensível mais sensível para com essas pessoas então quando quando eu e o Amazon a gente está junto na cena a gente já consegue se adiantar um pouco para também dar uma aliviada no diretor assim para que já apresentar alguma coisa pronta para que o diretor olhe e avalie e fale ah bacana isso funciona ou não isso não funciona isso que vocês criaram não funciona ô Bruna que interessante isso que você está dizendo né como que os relacionamentos que precedem um trabalho eles definem muito 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 o resultado final de qualquer trabalho que vai ser realizado nas artes cênicas sim muito definem muito definem muito o olhar que a gente vai dar para o outro né eu acho que sempre que a gente começa um trabalho novo existe 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 desculpa existe aquele primeiro momento de conhecer a pessoa de saber qual é a dela e ainda mais num elenco tão grande tão né eu não sei exatamente quantas pessoas estão participando desse ano mas eu sei que são algumas dezenas de pessoas então já já não precisando passar por essa barreira do do se conhecer a gente já consegue partir já para a criação né então sim as relações elas interferem bastante em como o o trabalho vai se desenvolver né entendi Bruno eu quero falar um pouquinho sobre o diálogo das artes em si você é canta né e também dança eu queria saber no seu ponto de vista como o cantar e o dançar que são habilidades que você traz para esse espetáculo eu sei que esse não é o foco do Via Cruzes mas como essas duas artes no seu entendimento elas contribuem para o seu desenvolvimento como atriz eu acho que contribuem muito assim contribuem imensamente porque eu acho que antes de tudo a pesquisa da dança é a pesquisa do corpo né então eu sempre acho que a dança e o teatro eles estão intimamente ligados nessa questão física do corpo da consciência corporal da criação corporal que parte do do físico então a dança e o canto eles vêm nessa nesse auxílio da plasticidade da minha voz da plasticidade do meu físico da criação então eu acho que contribui muito assim até porque tudo isso é parte de mim não teria como eu colocar numa caixinha e falar não agora eu vou só ser atriz então né todas as nossas experiências todas as nossas cargas anteriores elas vêm para contribuir para somar no nosso trabalho mas eu acredito que é muito isso o canto ele me proporciona uma plasticidade na voz de poder explorar lugares diferentes de poder desenvolver tonalidades e timbres diferentes para indicar diferentes momentos ou diferentes situações ou diferentes emoções e a dança ela vem realmente nesse lugar da do estudo corporal do físico da construção da fisicalidade da personagem interessantíssimo isso olhando para o seu passado no Via Cruz Bruna quais memórias o espetáculo da Paixão de Cristo já te proporcionou olha é muito eu tenho muito carinho por esse projeto muito mesmo porque também foi a minha primeira experiência com teatro fazer teatral propriamente dito assim a minha primeira personagem primeira vez que eu entrei no projeto foi nosso último ano no CSU logo no ano seguinte a gente já foi para a usina que nossa deu um tchan deu uma ampliada na nossa visão mas no meu primeiro ano eu pude tive a honra também de representar a personagem Salomé na época eu tinha 16 anos e foi meu primeiro contato com o teatro com o fazer teatral com a coisa de ser atriz e foi meu primeiro contato também com pessoas com as quais eu desenvolvo trabalhos até hoje por exemplo o Otávio a Laís Ramírez o Gabriel Mazon também o Via Cruzes ele acaba sendo esse grande caldeirão de artistas tem muita coisa muito da arte regional muito da arte barbarensse se forma nesse grande caldeirão que é o Via Cruzes as pessoas se conhecem as pessoas desenvolvem afinidades artísticas então estar nesse meio foi uma coisa muito mágica desde o primeiro dia assim e enfim poder também ter passado por tantas personagens ter ter conseguido ver a história de Jesus pela perspectiva de Salomé pela perspectiva de Maria Madalena pela perspectiva de Maria de Nazaré que eu já tinha representado em 2019 com 18 anos e agora poder voltar com 23 um pouquinho mais velha para representar novamente pela perspectiva do do que eu criei para o personagem Espírito Santo no ano passado então tudo isso assim é muito bonito acho que contribui muito para mim pessoalmente assim quanto indivíduo mesmo também que legal que legal agora eu preciso te perguntar uma coisa é muito uma leitura muito pessoal com a sua espiritualidade que claro de alguma forma vai refletir eu imagino no espetáculo da paixão de Cristo queria muito saber o que os ensinamentos do mestre Jesus eles te ensinaram e que você pode de alguma forma agora externar através do papel de Maria de Nazaré na paixão de Cristo eu acho que é uma grande honra para mim eu sigo uma religião eu tenho uma religião eu sou católica e para mim é uma coisa muito bonita poder contribuir para espalhar a mensagem que Jesus deixou aqui na terra para a gente claro o Via Cruz ele é uma obra que não tem viés religioso é realmente uma obra teatral tanto que tem pessoas das mais variadas religiões cristãs ou não participando do elenco eu acho isso também uma coisa fenomenal poder trocar essa figurinha com as pessoas poder ver essa união entre os povos os diferentes povos mas enquanto pessoa cristã enquanto cristã enquanto católica para mim é uma coisa muito especial poder contribuir para passar essa mensagem eu acho que a principal mensagem que Jesus me deixa é realmente o do amor assim do amor ao próximo do respeito ao próximo do amor para consigo mesmo estar participando do Via Cruz sempre é uma experiência que acaba me aproximando também da minha espiritualidade muitas vezes eu sinto que eu acabo ficando um pouco distante acabo deixando as coisas da vida se embrulharem na minha cabeça e aí acaba que o próprio Via Cruz por mais que também seja um trabalho ele dá esse espaço para reflexão para meditação sobre a minha espiritualidade e eu acho que a minha a principal coisa assim é realmente isso do do amor acima de de qualquer coisa eu acho que enquanto a gente tiver amor dentro de nós a humanidade ainda tem jeito que legal que bonito ô Bruna olha que gostoso te entrevistar obrigado pela oportunidade da fala obrigado pela presença obrigado pela partilha queria aproveitar então esse espaço aqui e pedir para que você faça algo que eu sei que é muito difícil fazer as suas considerações finais dentro tentando fazer um fechamento em relação a todas essas maravilhas essas pérolas essas reflexões maravilhosas que você teve a oportunidade de nos brindar aqui mais uma vez gratidão eterna eu que agradeço João que estou muito feliz como eu já disse foi uma delícia também conversar com você hoje é uma honra sempre poder falar do Via Cruzes é um projeto pelo qual eu tenho muito, muito, muito amor e muita gratidão e é lindo que o Via Cruzes esteja acontecendo em Santa Bárbara do Oeste a força que o interior tem a força artística que o interior tem a potência que o Barbarense tem eu acho tudo isso fenomenal a forma como o Via Cruzes move milhares de pessoas e a gente tem a oportunidade nós atores profissionais e também pessoas que estão começando a experienciar o mundo da arte do teatro essa oportunidade que a gente tem de falar com tanta gente porque eu acho que no fim das contas a arte ela é isso ela é uma forma de comunicação então quando a gente tem a oportunidade de alcançar tantas pessoas com o nosso trabalho com o nosso suor poder contribuir para essa mensagem tão bonita que é a mensagem que Jesus deixou para a gente na terra é realmente enfim é uma felicidade enorme é indescritível realmente Bruna sucesso para você e para todo elenco na 25ª edição do espetáculo Via Cruzes Obrigado mesmo Sucesso, Saúde e Paz Muito obrigada para você também Obrigado Bom, assim com a entrevista da Bruna Oliveira nós encerramos então o projeto Via Cruzes aqui pelo programa Diálogos continue aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço para você e até mais e até mais e até mais